Você sabe a diferença de used to, to be used to e to get used to? Não? Então fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar. Eu sou a Vivian, bem-vinda ao canal Inglês To! E hoje nós vamos falar exatamente sobre Costumava, estar acostumado e se acostumar. São três coisas diferentes que em português nós também usamos e em inglês a gente confunde pra caramba. E eu estou aqui hoje pra tirar essa sua dúvida. Vamos começar pelo used to, que significa costumava. Ele sempre vai ser usado em the past, ele sempre vai estar no passado. My father used to smoke, but now he has stopped. Então ele costumava fumar, meu pai costumava fumar, mas agora ele parou. Olha só o próximo exemplo. I used to be afraid of dogs. Eu costumava ter medo de cachorro, but now I'm not afraid anymore. Mas agora eu não tenho mais medo. Robert used to play the piano. O Robert costumava tocar piano. I didn't use to drive a big car. Eu não costumava dirigir carro grande não, only small ones. I didn't use to eat Japanese food, now I love it. Eu não costumava comer comida japonesa, agora eu amo. And you, do you love it? E ela? Ela costumava assistir novela antigamente? Did she use to watch soap operas? É verdade. Eles costumavam brincar na rua quando eram crianças? Did they use to play on the street when they were kids? E você? Você costumava cozinhar pra sua família? Did you use to cook for your family? Então vamos lá, vamos ver como é que faz essa construção do used to. Used to significa costumava fazer. Então a gente sabe sempre usar no passado como eu já te disse. Olha só um exemplo. You used to record videos. Você costumava gravar vídeos. Então, you used to record. Você costumava gravar. Veja que o verbo aí, to record, continua na forma, na base, né? No infinitivo. Olha só quando eu vou fazer a pergunta. Did you use to record videos? Você costumava gravar vídeos? Você vai responder, não, eu não costumava gravar vídeos. No, I didn't use to record videos. Então veja que eu fiz uma sentença na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Sempre in the past. Só relembrando que used to, eu sempre vou usar um verbo depois no infinitivo, ok? Na sua base, na sua base form. Vamos ver agora como é que eu construo to be used to. Vamos lá. Significa estar acostumado a alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos pra gente comparar um com o outro. I've lived in London for six years now. Eu moro em Londres há seis anos. So I'm used to the noise. Então eu estou acostumada com o barulho. At the beginning, I couldn't understand the Londoners. No começo, eu não entendia os londrinos. Because I wasn't used to the accent. Porque eu não estava acostumada com o sotaque. You have been living in the UK for most of the time. Yeah, I mean, born and raised in London. I'm used to driving in London now. Eu estou acostumada a dirigir em Londres agora. But it was hard at the beginning. Mas foi difícil no começo. It was a long time before I was used to working with the foreign people. Foi um tempão até eu estar acostumada a trabalhar com pessoas estrangeiras. Você viu a construção como é que é? Olha só. I am used to... Mais um verbo com ing. Por exemplo, eu estou acostumada a andar de bicicleta. I'm used to riding a bike. Eu estou acostumada a comer comida italiana. I'm used to eating Italian food. Eu estou acostumada a cozinhar. I'm used to cooking. Veja que eu vou ter o verbo to be mais o used to mais um verbo com ing. E eu posso, inclusive, usar essa construção no passado. Como eu disse que eu não estava acostumada. Então, I wasn't used to... Então, eu não estava acostumada a alguma coisa. I wasn't used to the accent. Eu não estava acostumada com o sotaque. Ou eu não estava acostumada a escrever. I wasn't used to writing. Eu não estava acostumada a isso. Agora, você viu? Used to costumava fazer algo. Que eu não faço mais. O to be used to, você estar acostumado a fazer algo. E agora, nós vamos ver o to get used to. O que será que ele significa? O get used to significa ficar acostumado a algo. Se acostumar a algo. Olha só alguns exemplos. Little by little, he got used to his new family. Então, pouco a pouco, ele se acostumou com a família nova. The children soon will get used to the new teacher. As crianças logo se acostumarão com a nova professora. She got used to driving on the left. Ela se acostumou a dirigir do lado esquerdo. He can't get used to getting up so early. Ele não consegue se acostumar a levantar tão cedo. I need to get used to wearing them. Eu preciso me acostumar a usá-los. Porque ainda não usei nenhum deles. Para construir uma sentença usando get used to, você pode usar um substantivo depois. Que pode ser, I didn't get used to the new words. Então, eu não me acostumei às palavras novas. Ou eu posso usar um verbo com o ING depois. I didn't get used to speaking the new words. Então, eu não me acostumei a falar as palavras novas. Veja, então, que esse verbo depois vai ser usado com o ING. Preste atenção nisso, ok? Nós vimos, então, neste vídeo. Used to, que é costumava fazer algo. To be used to, que é estar acostumado a fazer algo. Ou to get used to, se acostumar com algo. Você agora pode criar as suas próprias sentenças e usar e abusar aí do inglês do jeito que você achar melhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, curta aí, compartilhe com seus amigos, clique no sininho. E, se você ainda não é inscrito, se inscreve. E manda todo mundo se inscrever também, pra eles também conhecerem, ok? Estou nas redes sociais, lá tem novidades sempre também. E eu te espero. Bye, see you soon.